Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sofri um pequeno acidente ontem, por volta das 22 horas. Tava voltando pra casa, minha mãe parou o carro e tipo, na hora de embarcar no carro, eu não vi a boca de lobo. E aqui onde eu moro, tipo, próximo onde eu tava, tinha muita boca de lobo. E eu não vi o buraco. Aí na hora de pisar, eu pisei em falso. E acabou que eu torci o pé pra dentro. Aí na hora, automaticamente, eu tenho o costume de botar as mãos pra frente. Porque eu já caía assim, né? Mas foi muito rápido. Não deu tempo de eu fazer o movimento pra voltar pra trás. E eu não consegui. Aí eu fui seca no chão. E nessa, eu não sei se eu machuquei o braço. Gente, eu tô de tipóia aqui. Porque eu não consigo ficar com o braço reto. Meu braço toi. Tipo, ele ar... Ele não é que arde, mas tipo, eu não consigo ficar com ele reto. Ele trava. Ele tá tão dolorido. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Vou tirar aqui da tipóia. Tô aí a pouco. Galera. O meu braço... Vou tentar vir pra cá. Eu não consigo fazer esse movimento. Antes tava pior. Eu tava até aqui. Mas tipo, eu não consigo ir até o final. Meu braço não dobra até o final. E estende a dor embaixo do meu braço. Dói muito. Então, pedi pra vocês terem um pouquinho de paciência, tá? Porque, nossa, tá muito ruim. Nem eu ia imaginar cair assim, né? Então, de coração mesmo, galera. Desculpa se eu não puder fazer as lives, tá? Eu vou deixar essa live gravada, né? Deixar aí no canal mesmo. Depois eu vou deletar, porque não tem necessidade. Eu só tô deixando como um aviso pra vocês, né? Pra vocês não ficarem tão preocupados. Eu provavelmente vou ter que fazer um ultrassom aqui no braço, né? Pra ver a extensão do problema que deu, né? No músculo do braço. E é isso aí. O do pé até vai. Eu já torci muitas vezes o pé, mas dessa vez com o braço foi um pouco sério. Porque eu não consigo fazer movimento. E pra mexer ali no computador, na mesa. A mesa é pequenininha do computador. E tipo, pra eu apoiar o braço. Não tem um lugar pra apoiar o meu braço ali. Pra segurar o mouse. E essa é a mão que eu uso pra fazer as lives. Pra segurar o mouse. E a outra mão é no teclado. Então, complicou. Então, gente. A gente se vê. Na próxima. Vou deixar isso aqui como um recado pra vocês, tá? Então. Vou ficar uns dias de molho. Mas não quer dizer que eu vou parar com as lives, tá? Eu vou esperar o meu braço sarar, tá bom, galera? Então, um abraço, galera. Fui. Fui.